Uh, esse é o campeonato do Corpo de Ferro! É um campeonato! Ah, dá um campeonato! É isso e acabou! Ué, não é, você tá errado! Contrafatos, não argumento! Ah, mas eu não te perguntei nada! Resposta pra porra, eu tô de graça! Argumento bravo! Enquanto você pensa no que falar, eu tenho mais o que fazer da vida! Ah, não era isso que eu devia ter dito! Cretinho, vamos brigar de novo! Que? É, agora eu já sei um argumento muito mais melhor pra te falar! Não! Não, não, a gente tem que brigar pra poder te falar! Mas tá louco nas drogas, sai fora! Não, não, mãe! Que que tá acontecendo? O Cleitinho não quer brigar comigo! Cleitinho, trata de brigar com teu irmão! Mas eu tô atuando pra não brigar, pra que eu briga agora? Briga porque eu tô mandando! A lógica acaba de morrer! Tá bom, tamo brigando! Ah, se não dá, fala alguma coisa! Alguma coisa! Ah, blá 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 blá! Que? Ganhemos no argumento! Ganhemos, ganhemos, ganhemos! Não tem como vender ele não? Queria! Finalmente, paz! Pai, pai! Acabou a paz! Que que cê quer? É que eu pego alguma coisa pra você enquanto você vê TV? Vai lá e pede pra sua... Como é que é? Pegar alguma coisa! Cê deve tá sem paz! Ahn, pega uma água! Importante beber água! Já vim! Pai, vim te pedir uma coisa! A paz é uma ilusão! Se for dinheiro, eu não tô! Vou te pedir pra te devolver todo o dinheiro que te pedi na vida! Então cê vai lá pedir pra tua mãe... Ah! Nunca mais te pedirei dinheiros! Oh my god! Uma fração do poder de Elon Musk! Aqui, pai! A água que cê pediu! Eu trouxe a geladeira pra te facilitar! Oi, pai! Filho do meio! Prazer! Vou garantir que a gente soa pra gente não te perturbar, tá bom? Será isso? Um milagre? Atenção, notícia urgente! Corinthians reclassificado! Todos concordaram que o último jogo foi um delírio coletivo e ele tá reclassificado! Yay! Agora eu entendo! É uma falha! Obrigado, Carlos Matrix! Ó, leva as crianças da escola Matrix, viu? E não se esquece que a sobra Matrix vem hoje, então sem TV! Sonho por nós dois! Com emoção! Ganhemos demais! Bora, Branca! É só entrar na casa abandonada! Mas abandonada eu tenho medo! Medo de que, homem? Entra eu vou ser primeiro! Oi, avô primeiro, vá! Porra pro rabino traíra! E abandonar o negão! Não, negão, que eu fiquei com medo! Com medo! Agora você vai entrar sozinho, ó! Não, negão! Vai, entre sozinho ali, vá! Caraca! Não, negão! Não, negão! Negão! Oi! Como é que conquista a classe? Saca aí, ó! Gata! Eu não sou um astronauta, mas eu posso te fazer chegar ao céu! Ela é bota, idiota! Eu nem tava falando com ela! Ai, negão, idiota! Eita, essa marinha boa! Vem cá com o negão! Negão! Não dá, não dá! Branca, ela estraga prazer! Não, negão, calma! O que você viu ali? Eu vi que você tava querendo pegar sua mara do poço! Nunca viu, negão, marrom bombom, se defender com suas próprias armas, não foi? Não, negão, calma, negão! Agora você vai ficar aí, vá! Não, negão! Quem vai ficar aí com ela? Fica aí com ela, vá! Não, negão! Trinta centavos de leite jogado fora! Quarenta centavos de pão jogado fora! Cinquenta centavos de bolota jogado fora! Negão! Nem que eu tava sentindo uma luz incomodando minha vista! Calma, negão! Qual foi, Branca de Neve? Não, que eu vi que você é mão de vaca! Nunca viu negão economista, não foi? Não, negão, calma! Bora, passa um dólar aí, vá! Cinquenta centavos! Não importa o desafio do ano? Desafio é esse? Ó, quem só tem mais forte, um bloqueio é reverso! Aí você fala uma coisa que você quer e não quer? Bloqueio, você bloqueia a coisa, reverso, você reverte pro outro e mais quatro, você faz quatro vezes! Ah, fala o que quer e que não quer, um de cada? Sim, ó, bora emaralhar! Pronto, é o começo! Eu quero dormir o dia todo! Ah, bloqueio, não posso! Quero comer o chocolate que eu guardei! Agora é meu! Deixa eu aparar aqui! Tá! Ah, eu não quero lavar o banheiro! Não, não se dá roubada! Não achitou nada? Ah, sim! Chama qualquer um que eu te provo! Não, mãe! Ah, tá! Pra quem? Dá um castigo pra ele, mãe! Te castigo até ouvir que tu não atrasar com os vídeos! Vai embaralhar de novo? Agora você vai no meu! O Claudinho quer lavar o chão pra mãe! Ah, adorei! Então vamos ver! Eu não quero mais me ferrar! Pediu? Ganhemos demais! Convocaram pra uma batalha, aí eu aceitei por você, tá? Ah! O quê? Batalha? É, batalha de rap! Ah, batalha de rap? Com quem? E aí, seus malãoco! Mussoumano aqui! Eu desafio o Oli Nato pra participar da batalha de Youtubers! E aí, Oli, tem coragem? Oh, pô! Cês tão assistindo a filme de terror, ó? Não, pô! É só o Mussoumano! Ei! Eu tô ouvindo aqui! Ah, ele gosta de rap, né? Oxe, o senhor conhece, pô? Conheço demais! Na minha época eu cantava de repente! Como é que era, pô? Era assim, ó! Esse caboclo é muito feio, parece até que os credo Ele tenta se arrumar, eu fico bota de chinelo Tu com essa barba de bode não ganha com o Reza Forte E quer batalhar com o meu neto! Se leão todinho! Tá aceito o desafio, Mussoumano! É isso aí, maluco! Batalha de Youtubers! Batalha com o Mussoumano! Trinta centavos de leite jogado fora! Quarenta centavos de pão jogado fora! Cinquenta centavos de bolota jogado fora! Negão! Eu tava sentindo uma luz incomodando a minha vista! Calma, negão! Qual foi, branca de neve? Não, que eu vi que você é mão de vaca! Nunca viu, negão, economista, não foi? Não, negão, calma! Bora, passa um dólar aí, vá! Cinquenta centavos! Tudo bem? Em parada dele! O que que é isso? Tá barato, né? O senhor já viu outra promoção? Não, o que eu tô falando é que... Amigo, onde é que fica o frango aqui? É aqui mesmo, ó! Ah, tá bom! Cris! Cris! Um homem do saco também não existe Vocês não precisam ter medo dessas coisas São apenas lendas Carlinho, estou aqui professora Carlinho, fala para a turma do que você tem mais medo Ah tia, eu tenho muito medo do Malamê Malamê? Quem é esse tal de Malamê menino? Olha, quem ele é eu não sei professora Mas todos os dias antes de dormir minha mãe pede adeus Não nos deixe cair em ditação Mas levamos do Malamê Calma negão, só estou roubando o wi-fi do vizinho aqui Negão? Qual foi o branco de morar logo aqui? Eita negão, ouvi você roubar no wi-fi Roubar no wi-fi? Eu não preciso de ser, eu tenho dois empregos Tem dois empregos no bato wi-fi em casa, negão É o que? Porque eu quero ir daqui, vai Essa casa daqui vai ser minha Finalmente chegamos de hoje Depois de dias e noites de dormir Finalmente estamos em torno Agora finalmente vamos trazer o... E aí, o tom que a gente foi para tudo novo? Pois é, a gente já está em torno de uma lembrancinha do Shast É, foram nada, vocês editaram no aplicativo Vita Oxi, então o que você sabe? Porque você não tirou o fundo verde na última cena Ah, Josi Ah, peraí, deixa eu fazer de novo Primeiro lábio Vita Colagem de fotos Clica no vídeo Como aqui Pega cor Catoação Aumento tudo E ponto E aí, deu certo? Aqui, aí Agora a gente foi de pedaço Nossa, que legal Vocês foram mesmo, hein? Ah, por que você está sendo icônica? Irônica, Josi Ah, mas a tata investe não vai estar gente patronou Ah, me sastei Ah, Naruto Nossa, me sastei Cleitinho, Cleitinho Você vai fazer parte do seu papel Alguém da cozinha Pegar o dinheiro, junto Ele vai logo Para o seu sobredeiro passo, tá bom? Ah, eu sou tudo Eu estou tentando Ah, o cara vai ser Ah, eu falei para ele Chama o lixero Juntar e levar Para o seu sobredeiro Que eu passar Eu falei para o Cleitinho Levar o maldinho Na sobredeirinha Depois pegar o dinheiro Junta e levar Para o seu sobredeiro Que eu ia passar Eu entendi Para pegar o dinheiro E levar tudo para fora É, certo? Comunicação Vem, você na sua Ai, meu Deus Que irmão, Alvaldinho Meu Deus Meu Deus Você é muito queen Deixa eu começar o vídeo De arrumar Depois fazer uma transição Vai ficar comenta igual eu Todo mundo sabe fazer Eu mando ler isso Tiktok É, Tiktok Não sabe o que é? Ah, depois eu que só É um aplicativo de vídeo É muito bom Mas além de ele Você não conhece É só para ir Chegar com o meu Ei, belai O que você tá fazendo? É um aplicativo de vídeo Eu não vou sair Desde o meu pátio Quem nasce Aqui não é um dinheiro Já vou te caderno? Sim E eu ganho 80 reais Mas eu tô fazendo isso Porque eu sou muito legal Você tá me devendo Não, eu vi E aí